É um prazer, cumprimento também os demais membros da mesa e os coisos desse horário. É a segunda vez que eu venho, em um ano de mês, nessa cama, nessa cama, e fico feliz de ter vindo vida da mãe, por ver a iniciativa do Legislativo também, somando um esposo com a gente, no que também nós consideramos uma inegalidade, e aí, até mesmo no mundo de vista técnico, a gente pode dizer sim, com segurança, e até respaldar o nosso grupo de apoio técnico, engenheiros de transporte, de pés, de coelhista, que há sim diversas inegalidades nesse projeto de transformação do uso. Corpo de demanda, isso nos trouxeram, já na última rede que nós temos aqui, e hoje, eu estou vendo algumas notas, informações, e nossa convidoria tem que ser recebida. Eu fiz um teclado de não, e até o movimento do site da Luciano, que era o programa de volta, nós recebemos direto para a nossa Secretaria, que é a Secretaria do Darino, reclamações detalhadas, cada uma, qual função do governo, alguns não dizem respeito a essa ação, esse processo diversa, sobre racionalização e a condicionada. Então, a gente está fazendo essa triagem para também não deixar essas de fora. Não é porque elas não dizem respeito especificamente a esse processo, que elas são muito importantes. Então, elas estão sendo encaminhadas para o governo dele. O site do Ministério Público, o equipe pnj.qp.br, aqueles que não fizeram, cada uma está disponível, assim como o 2.7. Bom, em relação ao que foi feito o governo inteiro, vou começar aqui pela racionalização do tema central aqui. A questão foi judicializada, na verdade, a gente, na implantação da primeira etapa, da primeira fase, o Estado Domus fez de uma nova função que é o instrumento primista em lei. Para que não fizesse as medidas, para que não encontrasse uma das medidas previstando uma portaria da resolução da Secretaria Municipal do Transporte, para que ele iniciasse. Ainda assim, o município de Pesca, que é o município de Pesca, que é o município de Pesca, que é o município executivo, que é o prefeito da Secretaria Municipal do Transporte, disseram que havia Pesca, que não dava para postergar, que era um momento especial, que havia uma convergência dos interesses dos usuários com o das empresas. Enfim, e aí veio a primeira prova, em seguida, uma implantação da primeira etapa, a primeira fase, e apesar da realidade, que é uma crítica construtiva, tem insistido que, ah, faltou informação, faltou comunicação de Pesca, o usuário vai se adaptar, não era bem assim, então, se adaptar a coisas boas, o custo vai ser fácil, vai ser rápido, agora, forçá-la para dar coração, é mais complicado, e isso é legal, então, é, apesar de que se importam, oito horas, falta de informação, falta de informação, falta de informação, não é verdade, além da falta de informação, é evidente, dos usuários políticos, também tinham uma completa desinstituição do sistema, e isso é mais grave, isso aí você exige adaptação, o usuário não vai deixar de sair de casa, vai do trabalho, mas não vai ser mais cedo, ele vai voltar mais tarde, e principalmente, ele vai sofrer o longo do caminho. Então, judicializados, infelizmente, não tem nenhuma crítica ao judiciário, para interromper o primeiro etapa, e não o iniciativo vai ser assistido, aí seguimos, né, o judiciário é alto em 5 e o valentador, a retimação acabou 5 dias, voltou, ficou magistrado, aí é o processo, acho que vai virar um ano, e aí, no meados de manhã, a questão finalmente foi decidida, mas, é, o judiciário, hoje, por um pouco, as críticas que nós decíamos ao projeto de nacionalização, existe um recurso, o recurso foi feito, deve ser julgado, acredito, até o final, do mês de abril, do ano agora, né, com o que a gente é lá, então até o final teve que retirar o Tribunal de Justiça, acolhe o nosso recurso, assim como acolheu, por hora, porque a questão é da parte independente de um erro definitivo, a questão dos árbitros funcionários, de abril de ederação, essa credibilidade, o meio do magistrado acolheu, determinando que se plantasse 100% da frota do número de municipal, por acordo funcionário até o fim do ano, E aí, além dos míticos, as questões éticas vieram das premissas dos decretos de violência, todas na passagem dos anos, na reforma dos anos. E considerando também violado um compromisso firmado dos vícios, que era 100% da frota até 2016. Então, o vício foi 70% das viagens até 2016. E era o precário viagem, porque era difícil o monitoramento também, a misturação, além do próprio percentual 70, que varia a 100%. E aí, também até envolvendo a menina da caixa dele, que falou que não colocou aqui, dizendo, olha, se já foi empadado, não foi feito. E aí, já teve até a profissão, e isso consta no decreto, de que mais ou menos mil ônibus não foram implantados, porque as concessionárias alegaram a dificuldade de conselheira, juntam atrás com o INPS, enfim. E o próprio município, ao invés de exercer o seu poder, o poder concedente, na verdade, o seu poder dele, sua função fiscalizatória, exigindo ao longo do ano dos dois motivos, a implantação, não exige, e ainda por cima, recorre contra o Ministério Público, que exige no primeiro documento. Muito mais de cima a meta, fixado com o Ministério Público, dá um compromisso também firmado com o poder concedente. Então, o caso até, enfim, de espécie, e que assim, lamentamos que seja assim, mas o município recorrer a favor das concessionárias, inclusive, não adquirir uma meta, não só no movimento, como o município, e com a sociedade sendo como um todo. E qual é o objeto desse recurso e dessa ação? Primeiro, que ela seja lastreada por um estudo de matriz origem do destino, que é a matriz do letra, que o professor Mactovo já apareceu no estado de conversa, explicando a relevância desse estudo, que não serve só para ordem, serve para barra, preto, metroto, é quase que um princípio geral de todos os modais, e isso não foi feito. em confissão, que não foi feita a avaliação, uma matriz origem do destino, e sim uma pesquisa de bordo, ou seja, entrou um vestido, um agente, que nessa consultoria contratada, o seguinte, que alguém vai colocar o nome, já entrou na área, entrou no ônibus, que é o carregamento, e veio a rota dos usuários que saíram no Rio Sul. Saíram 30 usuários e 20% da capacidade civil do Rio Sul do centro, por exemplo, em relação à linha 3.3 da barra. Na verdade, vinha até antes aquele recreio. Então, linha recreio Castelo, que vai alguém lá dentro do ponto de barra, e vai contabilizando, mas fizeram uma malha postada por um dia, uma semana, e assim, é uma pesquisa muito lida, que no detalhe, na verdade, os destinos desejados pelos usuários, então, parte do discurso daquela linha é suficiente, e não avalia, no cenário maior da cidade, é um perfil do origem do destino, que não pode, não necessariamente, foi representado naquele dia do pesquisa, mas o origem do destino é muito mais amplo. Então, ela pode não só ter vindo, o carregamento daquela linha, como também, futuras medidas alternativas, e tudo isso com um objetivo maior e principal, que é o ganho de tempo para o usuário. Então, não se poderia fazer a supernação, e isso foi levado aos juízes, e aí, enfim, consta uma compreensão da nossa legração, que o usuário não tivesse qualquer ânimo. Então, e o principal ânimo para o usuário seria a redução do seu tempo de viagem. Então, não foi feita essa pesquisa de contínuo, e nós, inclusive, ressaltamos que o PDTU, que foi concorrido, na verdade, um processo contínuo de aprimoramento, de renovação, esse mesmo PDTU trabalhou só com a matriz origem distinta. Então, não é um tipo de exemplo que existe, mas que, por alguma razão, não foi levado ao processo, nem ao processo de racionalização. Então, e a mesma construída, como é que respaldar a supernação, participou dessa matriz origem distinta pelo PDTU, com o diretor de transporte do plano, no estado. Então, haveria uma dificuldade de pegar esse estudo e fazer a quebrada dele, com a configuração, com o refinamento dele, com pesquisas concretas. Mas não poderia ir a mais deixar de utilizar esse estudo. Outra crítica é a audiência pública de participação. Com base não só na Política Nacional de Mobilidade Urbana, com o estado da cidade, com a ideologia do Conselho. Então, é essencial continuar sendo, apesar de não terem que lutar, para que os usuários fossem convidados em audiências públicas e trouxessem as suas experiências. Agora, no Conselho, o canal 1746 está sendo utilizado para fazer ajustes. Mas isso, para o Ministério do Conselho, parece mais um processo de laboratórios. Percebo eu. Então, faz uma ação aqui na página de concerto. Fora que essas reclamações não necessariamente representam, digamos, uma ancial de críticas que devem ir muito além de chegar no canal 1746. Fora que a gente tem relatos, a gente tem relatos. Eu vejo os usuários de aviso do 1746 e não tive nenhuma resposta. Então, para onde apareceu até que essa ligação de que, ó, estamos atendendo a população do 1746, que é uma forma de demonstrar com os policiais, que os caras de publicidade estão funcionando e que está tendo participação pública. Mas a participação pública tem que ser prévia. Tem que ser, tem que ser, tem que ser, tem que ser, um pouco manejamento. Então, um manejamento, monitoramento. Então, sequer a gente verifica que se 1746 quanto a sociedade participando do monitoramento. Então, a gente, é que ainda que, enfim, tem um contato, quatro contato, na verdade, oito contato, cada contato, cada fase tem quatro contato. Então, aí, essas oito contato dos contatos, o Ministério Público não vai apoiar, não vai concordar com o fato funcionário. A gente quer seguir a estabelecer, não sei se vai ser o sistema anterior, só os estudos técnicos vão dizer, mas que se estabeleça o sistema que o usuário não tem alguma diferença adicional, tem o valor justo da tarefa, participativamente do processo e, principalmente, tem a redução do tempo de viagem. Você pode avaliar a sua avaliação e o município é esse processo. Alguns ônibus estão tendo ganhos de dinheiro, até o ônibus no usuário. Não interessa-se o ônibus da Nossa Senhora de Papacabã e a travessão de 30 segundos a menos. Você tem que avaliar se o usuário saia do Recreio ou Jacarepa Guarra ou o seu destino está levando um tempo total. Então, nós continuamos insistindo, sim, na revisão e aí o judiciário de certa forma, permitiu que se implantar, você vai ter um ônibus também, se apolhido, a pretensão nossa de redefinir o curso vai ser feito. Vamos dizer que o usuário vai ficar mais profundo emagado, o que é melhor que uma profissão de uma semana? E ter para sempre transporte efetivo e regular do que simplesmente alegar o fato consumado que vai ser adaptado e vai ser adaptado para a gente continuar percebendo na realidade dessas empresas críticas. Então, só para concluir, além da matriz que nós assistimos para esses estudos, sobre pena de serem considerados dificuldades. Segundo, a participação pública. Terceiro, o monitoramento do tempo de viagem na monitoramento do ônibus, dos segmentos. E quatro, que o usuário não seja operado. Então, ainda que se conclua em determinado trecho que deve se fazer a baldeação, se verifique se esse ponto está preparado para a baldeação ou tem condições de segurança de urinação, até mesmo em relação às condições climáticas, julga, vai levantar, o que quer que seja. E nessas hipóteses de baldeação, se continuar como a gente não ouveu uma experiência como a gente tem verificado que a pessoa está fazendo uma terceira viagem, é um dos casos que não é coberto pelo perente único, que se universaliza ou que se simplifique o bilhete muito. Atualmente, a gente também tem relato que o sistema é muito ruim em termos de mercado e como o senhor Ricardo falou aqui, ou o Partido Henrique disse que o programa, o turista chega aqui ou a outra pessoa também não é obrigado a fracatismo do bilhete. Então, você tem que ter um período de transição. Um dia para o outro, as pessoas vão abrir o sistema e o sistema é mesmo. Ele recebe a visão mas ele só confia a metade. Então, também é importante, além dos investimentos que a gente pode para a capacidade, pelo treino e da eficiência dessas políticas, que esse sistema seja atrativo. E a racionalização está sendo tão ruim, já tem pesquisadores, de exemplo, estudiólogos, que o usuário do ônibus também é educado. Então, está sendo ruim o usuário do carro porque o portal do ônibus não é obrigado para os seus crimes a gente compartilha o mesmo vírus. Então, na verdade, se você adestina um ônibus até com 40 passageiros e 20 vezes vão para o carro, você vai ter uma capacidade da vida também prometida. então, a gente que chora vai continuar o questionamento de juízo. Espero que essa mobilização se iniciou, que a sociedade continue atento e a gente verificou que na questão da funcionária, quando superar todo o melhor o judiciário, ele fica mais atento a gestão. Então, essa crise de representatividade que a gente tem executivo, o judiciário até mesmo, o poder está muito aberto a questões políticas que está restrito à questão jurídica, ele sente impermeável a essa sensibilização e a essa mobilização da sociedade secretária e a gente espera que isso continue, que o legislativo também continue apoiá-lo, para que não só a gente consiga, em definitiva, a privatização, como também ele perdi essa racionalização pelo melhor ponto de vista do usuário. Contra os demais é o assunto mais alto. Contra os demais dignitais, esse é um som como todos os outros julgados, o Caiano, que participa nesses dois processos para a qualidade racionalização para o funcionário, então, não poderia trazer uma informação. O BRT3 Brasil ele colocou aqui o Ministério Público também exigiu um estudo de impacto ambiental para o plano não obteve, e também exigiu o plano de mitigação, considerando-se de editoras atuais do BRT3 Brasil para que se avaliasse o impacto ambiental com essas obras tudo sobrepostas se estimassem quanto isso e que ele vai ver o dinheiro do usuário e como isso ele esbalaria também na sobrecarga dos transportes e com a barata. Ele falou, olha, então se vai fazer uma obra com, enfim, a equilágua eleitoral como é que um transporte de alta capacidade pode solver essa demanda adicional, tá? Esse incentivo do usuário para o transporte de alta capacidade. Então, nós questionamos também a falta de participação pública, falta de avaliação de impacto para que não se tivesse perda de tempo do dobro mas também nessa via da ação segunda pública do BRT3, através de uma justiça para influenciar. Esperamos que essa nacionalização de uma condicionada seja diferente. Então, para atendido, coloco a gente como sempre à disposição e, eu agradeço por isso. Obrigado.